O meu nome é Pedro Carvalho, sou de facto o Presidente do Sistema de Proteção Civil e com o Bojo dos Açores, além de um operacional de longa data. E a apresentação que aqui venho fazer, gostaria de começar por esclarecer relativamente aqui ao Engenheiro Paulo Mendes, conforme eu vi ele conversando, é bom que fique claro que a Comissão Nacional de Planeamento de Serviço de Emergência é uma comissão da NATO, uma comissão da defesa, que não é a nossa concorrente, aliás estamos na mesma Secretaria, não por aí, no sentido de sermos concorrentes. Contudo, é uma comissão que tem por função, essa comissão, manter a resiliência e a capacidade de sobrevivência do país em caso de grandes catástrofes ou em caso de guerra. E portanto tem que conhecer em contínuo aquilo que se passa no país e manter reservas estratégicas e saber quais são as suas quantidades e qualificações. Por isso a rede de emergência, que ele falou, é uma rede estratégica e não como as nossas que são redes táticas. Ora bem, eu trago aqui uma pequena apresentação sobre o que é que estamos a fazer com o Conexol e com algumas ideias que temos sobre o Conexol. Eu gostaria de estar aqui, já está. Portanto, o meu nome é Pedro Carvalho, o meu endereço eletrónico é aquele e pertence, conforme foi dito, ao Serviço Regional de Proteção Civil e com as legislações. Quando existe uma qualquer situação em termos de um alerta, tradicionalmente, no meu endereço é para hospitalar, seguimos esta regra. Há a detecção pelas pessoas para na rua, há o alerta para as entidades, há o pré-scopo que é o envio dos meios, tal como o alerta, ao escorre do local, assistência de transporte, nos cuidados hospitalares. E regressamos à primeira condição. E, portanto, a primeira condição é a detecção. A detecção é normalmente feita por pessoas que, também, tradicionalmente, ligam o 112. Ao ligar o 112, o 112 é atendido de uma central de emergência, é atendido mandatoriamente em Portugal por um elemento da administração interna, normalmente aqui na região, por um polícia. É mandatório à qual se segue uma triagem. E temos a fase do alerta. A fase do alerta, para nós, consiste, no caso do simples acidente, por exemplo, em enviar a polícia de bombarde. O grande problema que se coloca, quando estamos perante circunstâncias em que o número de agentes envolvidos é maior, é como é que alertamos todos ao mesmo tempo. Nós não podemos, por isso, simplesmente, alertar um, e depois alertar o outro, e depois alertar o outro. Os múltiplos sistemas que apareceram até hoje, espalhados pelo mundo inteiro, são, sobretudo, sistemas que apostam na informatização, ou seja, normalmente é um sistema baseado numa mensagem, tanto até a intelecto, uma mensagem que é difundida para toda a gente, tal como se mandou a minha mãe. Convenhamos que, com a circunstância que temos, com a demografia que temos, e com a casuística que temos, espalhado pelo país, com exceção dos grandes centros, isto é um método que não funciona, porque muitas vezes tem que haver algum tipo de sinal que alerta as pessoas que está a acontecer um alerta, nomeadamente um toque telefónico ou qualquer coisa desse jeito. Como tal, nós estamos, neste momento, numa fase crucial do processo, e em contrário ao que toda a gente já ouviu, como se sabe o caso do norte do país, em que o Código está a acontecer, no Centro de Orientação de Doutros Urgentes, que é o senhor por preparações de bombeiro, contrariamente ao que aconteceu, nós decidimos, portanto, o que vai acontecer, utilizando a conexão, a ter uma matriz de contactos, e nessa matriz de contactos, temos contactos para alerta, que são os para ação, e contactos para a vida. Os contactos para alerta, que são aqueles contactos em que nós vamos fazer com que as pessoas saiam para o socorro, e depois temos os contactos para notificação, que são o conjunto de pessoas que têm de ser notificadas que algo está a acontecer, e fica a sua discricionalidade, a possibilidade de participar na ação ou não, ou de tomar outro tipo de medidas, ainda que de medidas de nível superior. A matriz de contactos é nada menos nada mais que isto, temos aqui à nossa esquerda o tipo de incidente, e aqui à nossa direita poderão ver o tipo de entidade acerta do deputado, por exemplo, no acidente aquático com águas interiores, teremos para alerta o corpo de bombeiros, a polícia de segurança pública, e como aviso, a Câmara Municipal e a Direção de Féu do Ambiente. Mas já vamos ver, mais adiante, como é que isto funciona. E tudo isto servindo, obviamente, do Conexopo. Para nós, o Conexopo só ser um forçado essencial, e a nossa perspectiva é que, com a integração, com a implementação de uma outra plataforma que vai integrar um conjunto de sistemas, desde o Sistema de Informação Geográfica até ao 112L. O 112, mandatariamente, por determinação da União Europeia, vai passar a incluir a localização de quem chama, e portanto, necessariamente, nós já temos neste momento uma localização de quem nos está a chamar. Muitas vezes essa localização tem a ver com a antena, com o site da rede GSM, de onde está a chamar, mas já temos uma localização de onde é que nos está a chamar. No caso da rede fixa, temos a localização com a porta e com o número. Isto está na polícia. O que nós queremos é que essa informação passe sem mais introdução de dados, ou seja, com a automatização do dado, possa passar para os nossos operadores, para a triagem do pré-hospitalar que começará a funcionar dentro de muito pouco tempo na região. E portanto, isso permite irmos aos operadores, aos operadores e à parte da saúde, terem consciência de onde é que está a ocorrer o problema, sem que haja mais de leis por isso. E isto foi o que eu exclamei a primeira vez que eu conheço ao meu trabalho. Há 20 anos que anda toda a gente à procura disto, na rede, na parte de respeito à proteção civil, como é que nós notificamos muita gente, em simultâneo, sem termos que repetir a mensagem, muitas vezes. Porque há questões em termos de proteção civil que são essenciais. Uma delas é a fiabilidade. E a fiabilidade começa pela fiabilidade da mensagem. Quando eu digo a alguém que tem que ir para a rua do Arco nº 23, se eu tiver que dizer isto a 10 pessoas, quando chegar à última pessoa, basta que ela me interrompa para perguntar qual é a rua, para eu já não ter a certeza se lhe disse ou não o nome da rua. E este sistema permite-nos, pela primeira vez, nós temos possibilidade, não só de repetir as mensagens, mas simultaneamente também de confirmar que as pessoas as receberam. E isto é crucial para nós avisarmos os nossos agentes de proteção civil. Nós sabemos se a corporação de bombeiros, se a Polícia de Segurança Pública, se o o Presidente da Câmara foi ou não, recebeu ou não, a notificação daquilo que estamos enviando. E, portanto, vou-lhes agora mostrar como é que nós funcionamos com os nossos responsáveis de serviço. Tem este fluxogramo, que eu passo a explicar com mais propriedade. O operador de comunicações tem um SMS para enviar uma notificação ao nosso responsável de serviço do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros do Açores. O responsável recebe o SMS. E nesse SMS, para nós, é determinante que ele faça o Acknowledge, ou seja, tenha confirmação da recepção. Se ele, por qualquer razão, recebe a mensagem, ou seja, em sentido contrário, mesmo por SMS, diz recebi, porque há também possibilidade do Conexol pedir a confirmação e é isso que nós estamos a empregar, o processo está no fim, o responsável fará o que tem a fazer. Caso contrário, o Conexol por si mesmo faz duas tentativas de notificação de voz daquela mensagem e se nessas tentativas de notificação de voz o responsável faz o Acknowledge, fica o assunto resolvido. Caso contrário, o próprio Conexol vai informar os operadores de comunicações da sala de atendimento de gestão de emergência, que o responsável de serviço não foi notificado, recebendo no telemóvel que existe também na estação, recebendo também o SMS que isso aconteceu. E, portanto, a partir daí, o próprio operador de telecomunicações vai ativar o responsável de serviço alternativo, por qualquer forma. Portanto, isto garante-nos que os responsáveis de serviço são convenientemente notificados. Poder-se-á colocar a questão, mas porquê a complexidade de um processo destes? Bom, é com o SMS às 3 da manhã, nós funcionamos 24 sobre 24 horas, às 3 da manhã nem toda a gente acorda com o SMS. Portanto, nós precisamos garantir que o responsável é efetivamente notificado e é com base, obviamente, no Conexol que o fazemos. Por outro lado, como eu lhes dizia, do ponto de vista do 112 Açores, o país vai ter apenas 4 sítios para receber o 112, um no Norte, um no Sul que já está implementado, recebe desde o Lairia para o Sul todo o Sul do continente, um dos Açores e um na Madeira. E isso vai-nos obrigar a esta interação que eu já iniciei há pouco, a falar sobre o 112. E o que nós pretendemos em boa verdade é que, por exemplo, num acidente com matérias perigosas, haja imediatamente estas ações, depois de triada a situação por um qualquer operador, que haja imediatamente um alerta ao corpo de um leito, à Polícia de Segurança Pública e à Ademoração de Saúde competente. Por outro lado, que seja notificada a Câmara Municipal, a Direção Regional da Indústria e Comércio, a Unidade de Saúde e a Direção Regional de Saúde. E, portanto, isto são processos automatizados que nos vão garantir que as pessoas foram notificadas. Isto também é, relativamente ao que eu conheço na Europa, pelo menos na Europa, é um avanço significativo e eu espero que, até ao final do primeiro semestre do ano que vem, tudo isto esteja vidamente implementado. Por outro lado, quando, no 112, desculpe fazer um toque, quando há uma chamada de 112, o que nós pretendemos e que vamos ter é este fluxograma de decisão relativamente às chamadas. Elas ou são policiais ou são da área de proteção civil, quando há uma emergência declarada há imediatamente despachos de meios, quando não há, passa por uma triagem que depois verifica se é ou não uma emergência. E faz o despacho ou para os carros locais ou das entidades a viver, ou notificando, e ou notificando também os médicos dos hospitais. E tudo isto é feito, obviamente, de forma automática. E, no caso vertente, temos aqui o exemplo do conjunto de notificações, às anúncias cívica e vem, aos cortes de lombeiros, aos centros de luz, aos hospitais, ao MRCC, à Força Aérea e por aí falo. Bom, até aqui temos também uma outra questão que é importante e que faz parte da Lei de Bases de Proteção Civil, que é a informação pública. Nós somos obrigados, por lei, os cidadãos devem conhecer os seus riscos, devem estar informados deles e esta é outra questão que nós estamos a utilizar também para o NetSol para fazer a difusão dos nossos comunicados. Em vez de andarmos à procura de listas de e-mail por aí fora, o próprio Conexol trata de fazer isto. Bom, como é que o Conexol trata de fazer isto? Por exemplo, quando vem-me comunicar ou da meteorologia ou do CIRISO, ou do VAR, vem o e-mail que entra no serviço. O Conexol processa esse e-mail e informa a sala de atendimento e gestão de emergência e o responsável dos serviços desse comunicado em tudo. Bom, daqui para a frente, através de um código que é enviado pelo responsável do serviço, o próprio comunicado é infundido nas formas pré-convencionadas, quer por SMS, quer por e-mail. O que quer dizer que o próprio responsável do serviço, sem estar preocupado se tem de distribuir aos aqui, ao Manuel e ao Francisco, tem um conjunto autorizado de opções, envia um e-mail, passa a expressão um e-mail para o Conexol com determinado código e o Conexol trata de fazer a difusão da informação a quem ela necessita. O outro processo, por exemplo, é o plano de rocadas. O plano de rocadas é um plano para responder nas ilhas, com exceção da terceira de São Miguel, que tem capacidade própria, para o conjunto de pilhas temos a necessidade de reforçar quando há uma rocada, como aconteceu, por exemplo, no ano passado, nas flores. Há um contacto do serviço com a força aérea para saber qual é a disponibilidade do avião e quanto tempo que demora e, a partir daí, nós fazemos a notificação do conjunto de entidades, desde logo ao serviço, bombeiros, Direção Regional de Saúde, Instituto de Desenvolvimento Social dos Açores, Direção Regional de Habitação e a equipa canina da GNR para se encontrarem num determinado local, com num determinado tempo máximo a fim de demarcarem num avião. Ou seja, quando se aciona este call point do Conexol, o que acontece é que o call point pergunta duas coisas ao operador. Qual o tempo máximo de chegada das pessoas e onde é que têm de se encontrar? E, a partir daí, todo o processo é automatizado, em vez de estarmos a ligar a cada uma das entidades. E, simultaneamente, informam também os chefes de cada uma destas entidades que o plano foi desencadeado e que o seu pessoal vai ser utilizado nesta matéria. Bom, vou lhe passar aqui um pequeno vídeo. O que às vezes acontece? O que às vezes acontece? O que às vezes acontece? E isto é o que nós pretendemos, sobretudo, alcançar quando temos sistemas pré-formatados. Ou seja, estarmos preparados, anteciparmos com o tempo e, quando as coisas acontecem, termos um padrão previamente estudado.